Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o resumo dos principais acontecimentos do próximo capítulo da novela A Força do Querer. Rui se recusa a falar com Zeca na empresa. Eugênio faz as pazes com Joyce. Nazaré mente para Zeca. Silvana se desespera com a visita surpresa de Caio. Zeca desiste de Ritinha e decide ficar no Rio de Janeiro. Bibi é despejada. Ritinha descobre que Zeca desistiu de se casar com ela e decide ficar em Belém. Saiba todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, por favor, clique em gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Geisa desafia Zeca e o alerta dizendo que ele pode acabar preso por desacado. Sem alternativa, o filho de seu Abel desce do caminhão, que será revistado e após nada ser encontrado, Zeca será liberado. Ok, o senhor está liberado. O filho de seu Abel pega os documentos e sai apressado. Ei, vai com Deus, viu? Dirá Geisa mostrando que só estava fazendo seu trabalho. Rui chega de viagem e encontra Sibeli na empresa. Ela diz que o pegaria no aeroporto se ele tivesse avisado. Biga aparece e diz a Rui que Zeca chegou com a carga. Você quer falar com ele? Ah não, Biga, me livra dessa aí, dirá o empresário, se recusando a falar com o filho de seu Abel. Em outra sala, aflito para voltar logo a Parazinho a fim de procurar Ritinha, Zeca tenta receber pelo frete em cheque. Junqueira afirma que não será possível e que ele terá que esperar pela ordem de pagamento, pois são normas da empresa. Em Belém, Ritinha encontra com Francineide. Ela conta que já estava indo embora de volta a Parazinho, já que se desencontrou com Rui. A amiga pede que ela fique até o dia seguinte. Mesmo com medo de Dona Ednalva, Ritinha decide ficar. Já é noite quando Nazaré liga para o sobrinho. Zeca conta que acabou de receber. A mulher mente dizendo que está sozinha em casa, se sentindo muito mal. Na verdade, Nazaré está com medo de que Zeca pegue a estrada sem dormir e acabe sofrendo um acidente. Eurico chega em casa. Silvana está apreensiva depois de ter sido pega no flagra por Caio. Mas logo, ela nota que o marido ainda não sabe de nada e comenta com Dita. Em Parazinho, Ednalva tenta descobrir com Marilda informações sobre o paradeiro de Ritinha. Nervosa, ela diz que a moça só sairá de lá quando contar o que sabe. Sem saída, Marilda finge ter encontrado a carta que Ritinha deixou para a mãe e a entrega. Minha mãe, quando a senhora ler essa carta, eu vou estar longe, mas vou estar bem. Se preocupe não que quando eu voltar, lhe explico por que fui. Sua bênção, Ritinha. Bênção? Tu vai ver a bênção que eu vou te dar. Arranco-te o couro, falará a dona Ednalva rasgando a carta. Eugênio compra brincos de presente para a esposa. Ele diz que só quer ficar em paz com ela. O pai de Ivana pede que Joyce seja mais compreensiva e tente entendê-lo mais. Tenta pelo menos me entender, pedirá o advogado. Silvana janta com o marido e a filha quando Ivana chega. Olha a surpresa que eu encontrei lá embaixo. Para desespero de Silvana, é ninguém mais, ninguém menos que Caio. Você não mudou nada, dirá o ex de Bibi, falando com Eurico, que o alfineta. Já você, eu espero que tenha mudado bastante. Silvana, há quanto tempo? Dirá Caio fingindo. Você mudou, tá mais bonita. A mulher está em choque e mal consegue falar. Senta, Caio, senta. Dita, pega uma taça para o Caio, falará a Silvana, que de tão nervosa, esbarrará em uma das taças de vinho, que acabará se quebrando. Vinho derramado é sinal de sorte e brincará o irmão de Eleninha. Espero que seja, responderá Silvana. Zeca chega na casa da tia, preocupada. Ela diz que melhorou um pouco, que recebeu uma visita de um médico e que o doutor recomendou que ela não passasse a noite sozinha. Zeca diz que vai ficar e cuidar da tia. Eurico se levanta para pegar mais um vinho. A sós com Silvana, Caio a tranquiliza. Ele diz a ela que não precisa ter medo, pois ele não contará nada sobre tê-la visto jogando. Silvana agradece e diz que tem um casamento muito bom e que quer preservar isso. Não precisa me explicar nada. Nosso encontro não existiu, combinado? Eurico volta com o vinho e começa a criticar Caio por ele ter abandonado a empresa no passado. Nós ainda não engolimos aquela sua saída brusca da empresa. Aliás, a família inteira não engoliu, dirá ele, sincero. Silvana interrompe e sai em defesa de Caio, mas acaba ficando numa saia justa. A família inteira não, né, Eurico? Também não é assim, dirá Silvana. Que isso, Silvana? Não tenta maciar, não. Você foi uma das primeiras a criticar o Caio. Aliás, critica até hoje. Você sempre taxou a atitude dele de irresponsável, dirá o empresário, deixando Silvana sem saber o que dizer. Caio concorda e diz que todos têm razão em tê-lo criticado na época. Eurico dirá que mesmo que Eugênio, Junqueira e Dantas queiram trazê-lo de volta para a empresa, ele não está de acordo. Caio deixa claro que sua intenção não é voltar para a empresa. Dona Aurora vai à casa de Bibi e diz que se ela for mesmo despejada, a filha e Dedé podem ficar com ela. A ex de Caio pergunta. Ué, e o Rubim, não? Bibi, eu moro num quarto. Como é que vou acomodar três pessoas lá dentro, Bibi? Bibi dirá que se caso acontecer, ela então leva Dedé e fica com Rubinho onde for. O que acham disso, noveleiros? Bibi está certa ou errada em escolher não deixar Rubinho sozinho? Dona Aurora sai e Rubinho pede que Bibi coloque a sandália que ele a deu, pois a levará para se divertir. Geisa chega à casa de Dona Nazaré com um notebook para que ela fale com seu Abel em Parazinho e se surpreende ao reencontrar Zeca. Esse é o meu sobrinho Zeca, dirá a irmã de seu Abel. Eu acho que te conheço, parei seu caminhão hoje, não foi isso? Perguntará a policial. Parou meu caminhão e queria me levar preso, dirá o noivo de Ritinha. Geisa dirá que só estava fazendo seu trabalho. Enquanto liga o computador, a policial convida Nazaré para assistir a uma luta sua no dia seguinte, aproveita e convida Zeca também. O caminhoneiro diz que não, pois irá embora em breve. Falando com seu Abel, Zeca fica sabendo que Dona Ednalva ainda não tem notícias da filha, mas que já sabem que ela não foi sozinha. Ao saber disso, o caminhoneiro se enche de raiva. Seu Abel aconselha o filho a não voltar mais para Parazinho e pede que ele arrume um lugar para ele montar uma oficina no Rio de Janeiro. No dia seguinte, Ritinha planeja ir embora, mas se distrai com Francineide em Belém. Zeca acordou decidido a ficar no Rio. Ele garante que não quer mais nada com Ritinha e pede que a tia ligue e avise seu Abel para arrumar as malas que logo ele vai buscá-lo. Logo cedo, Bibi recebe uma visita. São os oficiais de justiça com uma ordem de despejo. Ela se desespera, implora por mais um dia, mas não tem jeito. Os homens entram na casa, tiram os móveis de Bibi e colocam tudo no meio da rua. Ritinha está a caminho da barca, indo de volta a Parazinho, quando Marilda liga. Tu vens bem preparada, porque tu vais levar a maior pisa da tua mãe. Diz que vai te arrancar o couro, dirá a moça. Deixa ela, vou me casar mês que vem. Se ela quer me dar uma pisa, vai ser a última, falará a sereia. O pior que tu não sabe. Não vai ter mais casamento, não. Zeca não quer mais casar. Revelará a Marilda, que ainda dirá que ficou sabendo que o caminhoneiro nem volta mais para Parazinho. Em seguida, Ritinha dirá para Francineide que ficará em Belém e que não voltará mais para Parazinho. Se não houver nenhuma edição por parte da emissora, esta cena encerra o capítulo. Em Belém, Ritinha arrumará emprego e começará a se vestir como sereia. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.